Fala, minha rapazinha linda e maravilhosa, questãozinha de funções orgânicas. Ih, cabral, esse assunto eu gosto, orgânico é muito legal, cabral. Pra que a gente aprende trigometria, cabral? Não sei pra que, eu troço feio, né? É, mas vamos lá, galera. Vamos jogar junto, eu fico aqui, eu vou te mostrar o que você não pode esquecer, hein? Bom, minha rapazinha, a questão, ela falava assim, se liga só. Na composição dos enxaguantes bucais, existe um antisséptico para matar as bactérias que causam um mau hálito. Um dos mais usados possui a seguinte estrutura. Aí ele me deu aqui, doideira. Aí ele fala assim, ó. Esse composto é identificado com a função química dos minha rapazinha. Olha só, minha rapazinha. Tá vendo que você tem uma hidroxila aqui, ó, uma hidroxila ligado a um benzeno, tá vendo? A um aromático. Quando isso acontece, minha rapazinha, não tem caô, mané. Quando isso acontece, sempre que você tiver uma hidroxila ligado a uma cadeia aromática, a um anel benzenico, minha rapazinha, não tem caô. Esse cara será um fenol. Swayve, galera, tranquilo? Ah, cabral, por que não poderia ser alcal? Pra ser alcal, você hidroxila tem que estar ligado a um carbono que é dito saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples com outros carbonos. Não é o caso desse carboninho que está ligado a hidroxila, ó. Não é o caso. Swayve, ele não é saturado. Tranquilo, minha rapazinha. Então isso aí é um fenol. Tem isso aí, cabral. Tem até aqui o gabarito a letra A de love, que é amor em inglês. O que o cabralzinho sente por vocês é nóis, minha rapazinha. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.